Música Trabalhei muito, assim, durante muito tempo e sempre, às vezes, não ia, às vezes ia e a gente sabia que uma hora ia encaixar um bom trabalho e a gente ia conseguir mostrar o nosso trabalho realmente, né? Então, esse ano foi um ano que a gente conseguiu botar tudo em prática tudo que a gente trabalhou durante muito tempo que a gente acreditou durante muito tempo Então, esse ano, assim, foi inexplicável e acredito que foi uma abertura de portas Eu acho que daqui pra frente vai ser muito melhor Essa é a minha meta Eu precisava disso, eu precisava entender a minha capacidade Eu sempre falo que minha treinadora chegou a um período que ela acreditava mais em mim do que eu mesma, sabe? Então, a gente chegou num momento que eu acredito tanto quanto ela acredita Então, eu acho que daqui pra frente vai vir só o melhor porque a gente trabalha incansavelmente por isso, entendeu? Então, com certeza eu acho que vai ser muito melhor Eu tenho muita fé e eu vou trabalhar muito pra isso que vai ser muito melhor e eu pretendo trazer muita alegria pro Brasil ainda E eu espero que o atletismo em si, brasileiro a gente consiga sempre evoluir porque eu acho que a gente tá começando a mostrar a cara pro mundo e o mundo tá começando a ver, tipo, o Brasil Caraca, o atletismo brasileiro tá vindo aí e é isso que eu almejo, assim, pra atletismo 54, abaixo 55 Ano que vem a meta é essa Depois, até 2024, a gente quer correr bem mais baixo que isso aí Mas aí vamos deixar no ar, né? Vamos trabalhar Música 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 Música